Olá, boa tarde turminha do primeiro ano. Hoje eu estudo na escola para gravar esse vídeo para vocês. Aqui eu coloquei vários pirulitos. Cada um pirulito desse representa você na minha sala de aula. Hoje na aula do português vocês vão ouvir aquela musiquinha do pirulito. Depois que ouvir a musiquinha do pirulito, vocês vão escrever no seu caderno e responder às atividades de acordo com a música que vocês ouvirem. Eu estou com bastante saudade de vocês. Não vejo a hora de vocês estarem na escola junto comigo. Espero que vocês gostem do pirulito que eu coloquei aqui. Se vocês estivessem na sala de aula, cada um de vocês ia receber um pirulito desse. Estou com muita saudade. Beijão.